Estou falando aqui para um companheiro de treino, o Thiago, que acima de tudo é não desistir do sonho. Muitas pessoas vão falar nesse caminho que isso é uma chance de um milhão, que é muito difícil, que é coisa de televisão, para você se concentrar em outras coisas, mas que se você acreditar no seu sonho e correr atrás, vai persistir, vai acontecer, você está na mão de Deus, joga na mão de Deus, acredita que faz o seu trabalho que vai dar certo, mas nunca deixar também as outras coisas para trás, como o escudo, o trabalho, às vezes também a chance de dar certo quando a gente pega na mão de Deus e correr atrás é muito grande, mas Deus pode ter outros planos para a gente também, então a gente tem que estar se preparando para, caso não dê certo, estar se preparando para ter uma outra profissão, porque essa carreira de atleta a gente sabe que é curta, então pode ver que daqui a pouco você já esteja chegando aos 30, aos 40 e vê que não vai dar certo, você já tem que estar preparado para mudar o seu destino e correr atrás de outra coisa, então é isso, é muita determinação, foco e sabedoria e toda sorte do mundo, e estamos juntos. Valeu, osso! E para você, Thiago, o que representa para você treinar com feras do esporte, o Thiago sempre aqui, Eric Silva, com o Jacaré, o destaque sempre trabalhando com você, a preparação do Camões, o que representa para você ter todo esse suporte desse grupo muito forte no MMA? Bom, é um prazer muito grande treinar com ele, treinar com Eric, com o Jacaré, treinar, ter o meu mestre de destaque, quem puxando o meu treino todo dia, o Camões, a Copa de Física, são esses caras aí que me dão motivação a cada dia, entendeu, para mim nunca desanimar, porque a minha meta é ser igual a eles, entendeu, campeão, não só campeão na luta, mas campeão na vida, homem de caráter, entendeu, um bom pai de família, entendeu, um homem exemplo, um atleta exemplo para todo mundo, para ele, está ele aqui de exemplo, um cara não bebe, não fuma, não usa droga, é um cara cava, treino, treino em casa, entendeu, um cara super família, e é um espelho para mim aí, está todo dia aí, saindo na mão, treinando, para chegar onde ele chegou aqui no UFC, e trilhar esse caminho aí que é o meu sonho, né, vamos lá, um, dois, três, faixa preta de Jesus, força!